É o seguinte, ajuda a enxergar em mil likes e pessoas que dão carteiradas não passarão. Ó eu hein, sendo influenciado aqui pelos galãs feios. A filha da juíza aqui tá dando uma carteirada, vamos ver o vídeo inteiro, presta atenção. A filha de quem que você falou? A filha da juíza, a filha da juíza, a juventude, a vaga da família. Eu não quero confusão, sabe? Eu não quero confusão. O que que tá acontecendo? Não, eu não quero confusão nenhuma. Eu só tenho um lugar pra eu parar sem ter confusão. Tem estacionamento ali. Porra, sério? Mãe, mãe, o que que você quer que eu faça? Sério? É sério? Não. Mãe, gente, mas a via é pública, você pode parar em qualquer lugar. Sério? A gente é polícia, é só anelinha não, vai pra casa. Não, você não consegue parar seu carro aí não. Não, você pode beber, mas não de carro. Sério? Cara, isso é de cagar sentado. Eu não sou PM, eu sou PM, não sou flanelinha. Tu tá de sacanagem com a minha...